Música Já deixe seu like nesse vídeo, comente e compartilhe E você que não gosta desse canal, tem outros, é só se inscrever, então vamos ao vídeo Ah, Mariana, tem um milho, então podem guardar nada nessa casa que o povo pega Acredito que foi a Raimunda que pegou minha prancha, como é que eu vou alisar meu cabelo hoje pra ir pra festa? Ô Raimunda, vem aqui Raimunda, tô pegando minha, aprovechando Raimunda, pelo amor de Deus, cadê? Que foi Raimunda? Oi, eu com essa folada aí, não, vem com essa folada aí pra cá, não, tu sabe que não vai perder tua prancha Ora, mas rapaz, toda vez que soma coisa nessa casa, eu, Raimunda, sai de mim Eu acredito que foi tua, molesta do diabo, porque tudo que soma nessa casa aqui, das minhas coisas, só pode ser tu Se não faltou quem é, me diz, 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 me diz Raimunda, tudo que soma nessa casa aí, eu não venho não, porque o povo tá aqui, me dá pra cá Tudo que soma nessa merda que é, eu não venho com essa não, não venho não Que diabo que tá acontecendo ali naquele quarto? Toda vez que eu chego aqui em casa pra minha mãe sair em paz, eu não consigo Maria, tu não tá indo nessa linha, quer não se pegar aí, não, Maria? Vai lá! Eu tô vendo se ela roda mesmo, se eu for lá, eu tampo essa mulher na ureia do aqui Eu não tô aguentando, mãe, toda vez que a minha checa quer se pegar aqui nessa casa Como só uma coisa, eu não aguento mais não, se eu for aí, eu tampo essa mulher na ureia do Mô, não venho não, não venho não que o negócio aqui é com ele e Raimundinha Hoje tem um forro ali, como é que eu falizo meu cabelo? Como é que eu vou chegar lá com o cabelo? Tô dando isso aí, como é que os homens vai lá pra mim? Vem dia, Raimunda, não venho não Tu tá dizendo que foi eu aí, não é? Tu não intriga comigo não, se tu dizia, não vai ver, não se pegar aqui Tu sabe que a mamãe é outra velha, não é de bater cabeça com umas duas Fala uma vez se eu te pegar aqui na estante E não foi outra pessoa não, foi tu, foi tu Solta meu cabelo, solta, solta meu cabelo, solta, solta E aí eu que pego pras coisas Solta meu cabelo, vai me tá doendo, solta Pelo amor de Deus, que diabo iria por isso, cão já já separou sua vida Para, 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 a briga no carro é essa aqui, no caso Faz que não tem mais um aqui no caso Ah não, que pegou, não pegou a prancha da tua irmã Quer pegar, não pega agora Ah, não pode nem comer pai nessa grata, não merece o meu ramo no chão Não pega, irmão, bora, chega Porra, Raimunda, não merece o papai, entrega a minha prancha, bora Pega a tua prancha, mas na próxima vez que eu achar Eu vou jogar fora, porque eu não aguento antes Só tu que pode sair para passear nessa casa Eu sou a Raimunda mais nova, não sai, porque meus pais não deixam Eu escondo, porque se você não alisar seu cabelo, você não sai E se você alisar, você sai, eu fico sozinho aqui Isso, eu não aguento mais Ah, agora entendi Quer dizer que tu esconde a minha pranchinha Para me não alisar meu cabelo, para eu não sair Para eu ficar olhando para a sua paquera dentro de casa, né, ficha feira Ah, entendi Fega feira, feira de papo Chega que eu atuo e faço o cabelo doido Ninguém vai sair mais nessa casa Nem a Raimunda, nem tudo que é mais real Fega, chega, não aguento mais Chega, chega de tantas horas nessa casa, não aguento mais, né Eu que vivo na cozinha, eu sou uma apoiada, um prato, uma paquera, não estou dizendo nada Agora chega de tantas horas Bora, pode vir, eu vou arrumar os pratos aqui na cozinha, vai vir, bora